Você não acredita que o mundo anda muito mudado Não tem mais orelhão O bonde é o avião E o campo tá minado A máquina de escrever foi deixada de lado E o computador Virou um professor Coitado do robô Que tem mais um trabalho Daqui pra frente O sexo é virtual E a nossa gente Esqueceu o que é real Daqui pra frente O sexo é virtual E a nossa gente Esqueceu o que é real Tá todo mundo olhando o telefone de um jeito engraçado E ninguém mais se vê O sexo é virtual Sempre desesperado O sexo é virtual Não tem mais de um jeito engraçado E a nossa gente Que tem mais de um jeitograça E a nossa gente Obrigado.